Para o Estatuto da Criança e Adolescente considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.